A Prefeitura de Rio Branco lançou hoje a campanha de combate ao Aedes aegypti na capital. A ação é desencadeada por várias secretarias do município, lideradas pelas secretarias de saúde e zeladoria. A zeladoria está entrando com a limpeza das ruas e coleta de entulhos. A Senza colocou suas equipes nos bairros Tancredo Neves, Jorge Lavocar e Montanhês para conscientizar os moradores. Sobre a limpeza dos quintais e destruição dos focos do mosquito. A união das secretarias é uma determinação do prefeito Tiom Bucalon, que participou da cerimônia de lançamento da campanha e pediu empenho de todos para vencer o zika vírus, a chikungunha e a dengue. A zeladoria está com 20 equipes nas ruas. Só para você ter ideia, hoje nós já atingimos 207 bairros de Rio Branco. Retirada de entulhos, capina, roçagem, limpeza, limpeza das praças, limpeza dos parques. Então, até o final do ano, nós concluiremos 100% dos bairros de Rio Branco. E com certeza essa ação de limpeza, essa ação de retirada de entulhos, tem contribuído para que o mosquito da dengue não se prolifere. Em média, nós temos diariamente quase 600 homens, contando com nossos trabalhadores de limpeza, contando também com os operadores dos maquinários. Nós temos em média 600 homens distribuídos por toda a nossa Rio Branco. A Prefeitura Municipal de Rio Branco, através da Secretaria Municipal e da zeladoria, nos reunimos para que fizéssemos esse lançamento da campanha de prevenção da dengue, do chikugunha, da zika vírus, nesse mês de novembro, que é onde começa a intensificação das chuvas. Então, assim, hoje nós estamos aqui no bairro Tancredo Neves, onde a gente está lançando essa campanha e vamos abranger tanto o bairro Montanhês, quanto o bairro também Jorge Lavocá. Porque dentro dos nossos estudos, detectamos que na parte alta da cidade, é onde está tendo a maior proliferação do mosquito da dengue. Sem a participação da população contra esse mosquito, nós não iremos conseguir, enquanto setor público, nós precisamos que a população se conscientize e se junte a nós nesse momento de mutirão, nesse momento de limpeza, e que a gente possa fazer realmente a prevenção para que em janeiro do ano que vem a gente não sofra com epidemia de dengue. Esse trabalho que a Secretaria de Saúde está fazendo, em parceria com a zeladoria, é fundamental para a gente não ver o que aconteceu no início desse ano, quando a gente assumiu a prefeitura. Infelizmente, tivemos mais de 1.700 casos em uma semana. Isso daí aconteceu, inclusive, três óbitos. E nós não queremos que isso aconteça mais, se repita. Por isso nós temos que começar a trabalhar agora, por isso as duas secretarias estão entrando no processo agora. Onde tiver uma incidência maior, onde tiver o maior número de casos em cada bairro, imediatamente esta ação vai chegar, porque nós precisamos diminuir isso. Não vou dizer que vai acabar com a dengue, mas precisamos diminuir muito isso, para a gente não correr o risco de muita gente ficar doente e também correr o risco até de algumas pessoas morrerem. O trabalho que a zeladoria vem fazendo é exatamente nesse sentido, manter a cidade limpa para evitar a proliferação desse mosquito, que, infelizmente, até mata. Olha só, você é também responsável. Nos ajude, porque a dengue, quem pega a dengue sabe como é. A pessoa sofre muito e alguns podem ir, podem morrer. E nós não queremos nem que as pessoas sofram e muito menos que as pessoas morram.